Estão a desaparecer as inseguranças todas! Ha-ha! Pois é! Uhul! Ralf, não! Eu apanho-te, Ralf! O teu velho amigo JPS Bubbly dá-te uma boleia! Oh, não funcionou? Olhem lá em cima! É um homem grande e forte que precisa de ser salvo! Ah! Cic-ci-ci-ci! Oh! Ah! YAH! HA! Hummm... Obrigado, Sr. Frogger. Esperem lá, mas... Vocês quem são? Somos amigas da Van Elp. Somos. E qualquer amigo da Van Elp é nosso amigo. De nada! Alph! Estás com muito bom ar! Olá, pessoal! Este vestido não foi feito para gente grande.